Nossa, amém? Um beijo, fiquem com Deus O Espírito Santo de Deus é convidado a estar nesse lugar Aleluia Alfa, comenta, Cristo, Filho Amém, amém, amém Senhor Jesus Alfa, comenta, Cristo, Filho Alfa, comenta, Cristo, Filho Amém 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 Senhor Jesus Amém 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 Vamos lá. 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Eu quero a ver que estou Vou avançar no céu Eu quero a ver que estou 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 Eu quero a ver que está Eu quero a ver que estou 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 Eu quero a ver que estou